Música Olá, começa agora mais um Questão de Ordem, o espaço para você conhecer melhor o trabalho dos vereadores de Rio Preto. E hoje quem está ao meu lado é o vereador Anderson Branco do PR. Vereador, muito obrigada pela presença no nosso programa. Obrigado. Vereador, como o senhor avalia esses primeiros seis meses de mandato? Olha, foram muito produtivos, trabalhamos bastante, comentei com a minha assessoria, foi muito bom mesmo. Foram 14 projetos de lei aprovados, mais de 300 indicações para os bairros, para a cidade, para conseguir médicos. São duas, seis, né, que eu faço parte, que é CPI, né, do transporte público. E sou relator da CPI dos corredores de ônibus também. Foram SEV, da Zona Azul, um resumo grande, assim, desse trabalho com a SEV. Tem mais projetos de lei, né, de grande relevância, para a categoria escolar, das igrejas ao lado de pôs de gasolina. Então, a minha avaliação, assim, foi muito produtiva o meu trabalho. E é a primeira vez do senhor aqui na Câmara. A Câmara surpreendeu o senhor de alguma forma nesses seis meses? Olha, é... sempre surpreende, né? Eu não tinha... eu disputei quatro eleições e ganhei na quarta. E, lógico, a gente sabia dos bastidores como que funcionava, mas só tanto para ver o quanto foi legal. E eu me preparei bastante para estar aqui, né? E trabalhei bastante, encarei com seriedade o início e terminei o semestre, esse primeiro semestre aí, concluindo grandes etapas e até me surpreendeu o balanço desse trabalho meu, conjunto com a minha assessoria. E como o senhor avalia os seis primeiros meses do prefeito Adinho Araújo e essa ligação dele com a Câmara? Olha, é todo o início de mandato. É um pouco, assim, conturbado, porque o prefeito pegou o orçamento de outra administração, até ele se adequar. Eu acho que os primeiros meses, para ele, não deve ter sido tão fácil. Da parte da Câmara, eu... a gente trabalha para a cidade, coisas boas para a cidade, votamos. Eu acho que teve um balanço legal e as coisas que não foram boas para a cidade, a gente também não apoia, né? Mas eu acho que esse primeiro semestre, como todo o início de governo, ele é assim mesmo. Eu acho que depois do segundo semestre, depois desse recesso, a administração, ela vai pegar um pouco mais de velocidade e vai levantar voo na cidade. Como o senhor citou no início, o senhor participa de duas seis, que são as famosas CPIs, né? Que é a do transporte coletivo e a dos corredores de ônibus. Como estão os trabalhos? Então, nessa primeira CPI que eu faço parte dos ônibus, eu sou o presidente. Os trabalhos estão sendo bem efetuados, a gente avaliou o contrato edital e já fizemos algumas convocações, né? Esse semestre. E vamos continuar convocando, trabalhando no recesso, depois do recesso. E nosso prazo final para a conclusão, se eu não me engano, é dia 28 de agosto, né? E vai ter grande êxito já, nos despertou já algumas irregularidades do contrato, né? E a gente vai estar convocando os responsáveis, os secretários e algumas outras pessoas envolvidas com o contrato para estar solucionando e ajudando a população que está sofrendo muito com as irregularidades dos ônibus, né? O ônibus super lotado, acessibilidade que não funciona, a questão aí de não ter cobertura nos bairros para as pessoas esperarem o ônibus, terminal lotado, mudando o itinerário sem avisar a população. Então, essas irregularidades a gente já tem visto no contrato e estamos apurando e vamos apurar ainda mais. Está só no início. E a dos corredores de ônibus? E a dos corredores de ônibus, eu avalio o seguinte, foram investidos 56 milhões. Então, a gente quer saber, junto ao Tribunal de Contas, que parece que já veio um relatório, né? No Tribunal, eu acho que foi um gasto muito elevado, né? São nove corredores de ônibus, né? E a gente quer saber o porquê desse gasto tão alto e esses corredores de ônibus não estão funcionando como a população espera. Existe muita reclamação e também a gente vai apurar o presidente dessa CPI, o vereador Jandornelas, o membro é o vereador Peixão, Celso Peixão, e eu sou o relator dela também. E também nessa questão de transporte público, que é algo muito forte no seu mandato, o senhor também conseguiu a volta da tarifa a um real. Foi um pedido da população todo último domingo do mês ter de novo a tarifa do ônibus a um real? Sim, foi um pedido, eu recebi várias reclamações, até o dia que foi tirada da população no domingo, eu recebi vários telefonemas, mensagem na rede social, no WhatsApp, e pessoas que dependem do ônibus, que a gente tinha ligado as pessoas, a população, a população reclamou. A prefeitura nesse meio tempo não verificou, assim como deveria verificar a questão desse decreto. Retirou e eu rapidamente entrei com o requerimento 303 barra 2017 para rever essa tarifa. E o prefeito recebeu esse requerimento com muita importância, deu uma atenção, e as pessoas precisavam de se locomover no último domingo, ir à igreja, ao teatro, isso fazia parte de uma tarifa social que o próprio prefeito, na época, em 2007, ele que colocou no final do seu segundo mandato, o prefeito Edirarújo. O prefeito Valdomiro o manteve, e aí no início do mandato, talvez um descuido, não sei, da secretaria aí, retirou esse direito, e as pessoas logo reclamou, porque já estavam já acostumadas com esse benefício, que é um benefício que ajuda muito as famílias, ainda mais uma data, no último domingo do mês, que é o final do mês, e foi devolvida graças a um requerimento meu, que eu fiz, e o prefeito prontamente foi muito sensível e atendeu esse requerimento, e voltou esse benefício, e a população hoje está sendo beneficiada. Vereador, daqui a pouco a gente conversa mais um pouquinho. Você está acompanhando o Questão de Ordem, hoje com o vereador Anderson Branco. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Existe teste para o diagnóstico de Zika? Teste rápido é uma tecnologia brasileira, isso foi um avanço muito grande, a partir do momento em que a gente se viu com a epidemia da Zika, rapidamente tentando achar soluções, vacina, enfim, testes rápidos, para tentar diagnosticar. É importante destacar que o teste rápido é de triagem, ele não é já um teste que na hora você já fica sabendo, mas ele pelo menos começa a triar, a fazer essa triagem, para identificar se outros, para que outros testes possam ser feitos. Então isso é muito importante no cuidado de a gente conseguir identificar o mais cedo possível a etiologia, como que se é um problema de infecção ou se adquiriu posteriormente. Estamos de volta com o Questão de Ordem, o espaço para você conhecer mais sobre o trabalho dos vereadores de Rio Preto. E agora eu continuo conversando com o vereador Anderson Branco, do PR. Vereador, no primeiro bloco nós falamos muito sobre transporte coletivo. Vamos um pouquinho para o transporte escolar agora. O senhor também é autor de um projeto que alterou a forma de renovação do alvará do transporte escolar. Por que isso? Olha, a categoria do transporte escolar, ela vinha sofrendo muito há alguns anos, né? E foi uma reivindicação deles, porque por qualquer motivo, qualquer multa perderia o alvará. Isso não significa que o transportador escolar vai sair na avenida, correndo, em alta velocidade, mesmo porque as crianças têm a sua devida proteção por lei, né? Pelo CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro. E essa questão que eu fiz é dar o direito do transportador ter uma multa, uma grave e uma gravíssima. Não ser reincidente na mesma, né? Então, antigamente não tinha isso. Qualquer coisa, se estacionasse errado um guarda ia multar, perdeu o alvará. E esse transportador, ele depende do seu alvará para trabalhar. Então, a questão aí não é que nós estamos pontuando a questão da infração. Longe de mim isso. Eu acho que nós, como cidadão comum, se tiver estourado os seus pontos com 21 pontos na carteira, a gente vai perder a carteira de habilitação. E isso é justo, porque você cometeu várias inflações e perdeu a carta. Eles não tinham esse direito. Eles não podiam fazer nada, não poderiam ter nenhuma multa e que perderia o seu alvará. Então, a questão da minha defesa foi em cima do alvará do trabalhador. É o alvará de quem precisa, quem trabalha, quem acorda cedo. E sem falar da indústria da multa que nós estamos hoje, que tem um monte de pegadinha, um monte de radar escondido. Às vezes, o perueiro também se excedia pouquinho, mais de 10% da velocidade, era multado e se ele era multado no início do ano, ele já ficava o restante do ano sem trabalhar. E, por sorte, se ele fosse multado no final do ano, talvez ficaria e renovaria no começo do ano. Quer dizer, não era prejudicado. E eles viviam em aflição. E aí o sindicato, na pessoa do Luiz, me procurou, dos perueiros escolar. E vários perueiros escolar autônomos também me procuraram no gabinete. E eu atendi essa reivindicação, aprovamos e o prefeito sancionou esse projeto de lei que beneficiou a categoria. O senhor também faz parte da comissão de vereadores que estuda a área azul de Rio Preto, né? Sim, sim. Como estão esses trabalhos? Nós fizemos estudos já em... foi em São Carlos. Havia a questão do parquímetro, né? Porque a cidade de São José do Rio Preto está muito ultrapassada. A sua zona azul da cidade. Vimos a situação do parquímetro e do aplicativo que tem no celular. E aí nós fomos estudar uma outra tecnologia em Aracatuba que me deixou surpreendido, que era muito superior à de São Carlos, respeitando a de São Carlos, porque foi muito bem recebido lá, tecnologia maravilhosa. Mas tinha algumas coisas a mais em Aracatuba que me surpreendeu. A questão do atendimento, no caso aqui a Imurbi, né? Que teria com o munícipe de São José do Rio Preto, ao estacionar, a flexibilidade de ter uma maquininha de cartão, ter pontos de vendas, bares ali, comércios em volta do centro para vender, né? E a facilidade do cidadão não ter que colocar mais o papel. Você comprou um quarteirão, depois que você estacionou o seu carro, longe. Você tem que voltar lá, você não precisa, porque eles têm um celular, um aplicativo no celular, e eles vão puxando as placas e os carros que estão sem o aparelho vão sendo notificados. Então isso aí traz uma tecnologia, traz um avanço para a cidade e para o cidadão Rio Preto. E eu acredito que nós estamos quase concluindo, né? Falminha Aracatuba e São Carlos, que nós devemos estar entregando essa conclusão na Câmara e convocando o prefeito, chamando o prefeito para mostrar essa tecnologia junto com a Imurbi, com a secretaria da Imurbi. E eu acredito que o investimento não é alto e vai ajudar muito a população de São José do Rio Preto. Um outro projeto do senhor é o que regulamenta a comida de rua em Rio Preto. Sim. O que ele regulamenta e por quê? Olha, existe um projeto de lei já, que é o food truck em área privada. O meu em vias públicas. Por quê? Porque tem muitos comerciantes, muitas pessoas que nessa época que nós estamos atravessando no país, estão desempregadas, recebem um acerto e querem partir para trabalhar por conta própria, né? Querem tirar sua meia, trabalhar, tirar seu alvará e não têm conseguido. Então, esse projeto meu, ele regulamenta os food truck de rua, o churrasquinho, aquela churrasqueira que fica ali na esquina, nos bairros da cidade, barraca de pastéis, né? Que tem muitos pedidos nos gabinetes aqui também, vendas de fruta na rua e todo tipo de comida de rua. O legal desse projeto que eu estou fazendo, eu estou pensando na segurança alimentar do cidadão. É um controle, por exemplo, a comida vendida, ela tem que ser melhor inspecionada, porque é uma defesa de nós, cidadão, comermos o lugar com segurança. Então, isso ainda não tem, eu estou, ainda vou estar, esse projeto meu está tramitando, eu vou estar conversando com o secretário de desenvolvimento social aqui da cidade também, a secretaria, né? Que é o Liste, a Bidala, e juntamente com o prefeito, fazendo algumas alterações, porque vai dar o direito do cidadão tirar seu alvará, sua licença e também trazendo uma comida de qualidade para o cidadão Rio Pretense. E o senhor também alterou a lei que proibia a instalação de igrejas próxima a postos de combustíveis, né? Isso foi um pedido dos fiéis, dos pastores? Sim, eu sou evangélico, né? Desde a minha infância, mais de 30 anos, né? E naturalmente a gente é procurado, né? Por pastores, por... Porque a palavra no zoneamento de igreja é igreja católica, igreja evangélica, né? Mas essa lei atende, claro, né? Que é mais as igrejas evangélicas. Por quê? É uma... O zoneamento está um pouco assim, ele precisa ser renovado na cidade, ele está um pouco assim, fora. Por exemplo, hoje a cidade de São José do Rio Preto tem surgido muito postos de gasolina. E até há 20 anos atrás não era assim, o zoneamento então não precisa ser revisto. E surgindo postos de gasolina, quer dizer, um posto de gasolina, ele pode ser construído do lado de uma igreja, pela lei de zoneamento, né? Agora, você colocar uma igreja perto de um posto de gasolina, você não pode. Tem que ser 200 metros longe. Aí você vê, ah, mas é pelo número de pessoas, é pela segurança das pessoas. A gente está pensando também na segurança das pessoas, mas dois pesos, duas medidas. Se pode construir um shopping, igual tem o shopping, com todo respeito ao shopping Guatemi, tem um posto de gasolina que foi construído depois, ele pode. Ah, é uma escola, tem um monte de escola do lado de postos de gasolina. Tem um mercadão aqui, tem um posto do lado. Então, se tem várias situações na cidade que podem e que vai surgindo, dentro do lado do posto Plaza, foi construído o Plaza, mas já tinha um posto tropical. Então, se pode construir postos de gasolina do lado de qualquer lugar que tenha aglomeração, por que não igreja? E essa lei era do vereador Fernando Araújo, eu não estava alterando o zoneamento, porque o zoneamento é de iniciativa do prefeito, o vereador não pode fazer isso aí. Eu estava alterando um projeto de lei do vereador Fernando Araújo, de 2002, que ele colocou, eu não sei como, a pedido talvez desse número de postos de gasolina, ele colocou, inseriu a palavra igreja. Eu estava retirando, estou retirando a palavra igreja da lei e deixando a liberdade de algumas igrejas que estão a 100, 150 metros, que fica impossibilitada de tirar o avará. Sendo que se pode fazer posto, por que não pode fazer igreja? Então, é uma lei muito injusta e a gente corrigiu, foi aprovado. O prefeito vetou, porque a sua assessoria ali, o planejamento, o seu jurídico, talvez, não observou isso aí, mas a gente conversamos com o governo, vou estar, depois do recesso, trabalhando para derrubar o veto, e eu acredito que o prefeito deve nos ouvir, porque a demanda é muito grande, de várias igrejas que estão dependendo dessa lei para pegar o seu alvará, de não entrar com o Madin, porque isso aí vai beneficiar muito, e eu acho que é uma lei injusta, ela, eu acho que é dois pesos, duas medidas, se pode posto, então pode igreja, então é essa a questão. Obrigada pela presença, vereador. Hoje você acompanhou o Questão de Ordem com o vereador Anderson Branco. O Questão de Ordem é um espaço para você conhecer mais os trabalhos dos vereadores de Rio Preto. Acompanhe a TV Câmara também pelas redes sociais. Estamos no Facebook e no Twitter como Câmara Rio Preto, e no YouTube e no Instagram como TV Câmara Rio Preto. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Acompanhe a TV Câmara Rio Preto. 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 O que é isso?